Olha só, só pra agradecer, agradecer ao Luf, agradecer ao Pumito, agradecer a todos vocês que vêm todos os dias na praça, agradecer a uma cidade que convive com todas as dificuldades, mas convive acima de tudo com a esperança de ter dias melhores. Isso aqui é pra vocês, é pra gente, é pra cada um de nós. Eu queria chamar o Tio Lico aqui, vem cá Tio Lico. Esse espaço é pra que a gente possa sair de casa, encontrar as pessoas pra contar uma piada, encontrar umas pessoas pra criticar o governo, encontrar umas pessoas pra falar sobre futebol, tirar as crianças de casa, tirar os cachorrinhos de casa, mas acima de tudo pra gente encontrar as pessoas. É pra isso que isso serve. A gente se faltou em Tio Lico, se faltou em Lurico, são pessoas que amaram a cidade, amam a cidade até hoje, de forma assim, incontexto, incansável. Então esse espaço é pra gente se abraçar, pra gente se conhecer, pra gente se reconhecer. Aqueles que não conhecem ainda a história de Macaé, a história da Pundina, a história do Senai, a gente tirou o estacionamento aqui pra devolver a ciclofaixa, pra que as pessoas possam voltar a andar de bicicleta. A gente não pode mais trazer a sirene, o biso, o buzo da Limpudina, mas pode trazer pro Macaé todo o amor de tantas pessoas que, como nós, ainda querem construir uma história melhor. Esse espaço é pra todo mundo, pra todo mundo. Esse espaço não é de ninguém, é de todo mundo. Então eu queria agradecer a Tunito, a Luruf, a Cultura, ao Esporte, a todo o Macaense. Agradecer a Deus e dizer pra vocês assim, olha só, vamos cuidar um pouco, porque aqui a gente vai conhecer gente nova. Aqui a gente vai se alegrar, aqui a gente vai chorar, aqui a gente vai reclamar, mas aqui a gente vai poder vir com extrema liberdade. O espaço é nosso, é de todos vocês. Tirulico, obrigado por tudo, obrigado pelas pessoas que acreditam numa cultura, de um governo que tem as suas limitações, que acreditam ainda numa cultura simples, a cultura do circo, a cultura do palhaço, que encanta, que fala a verdade, que transforma a cidade, uma cidade mais humana. Obrigado por tudo. Agora a gente vai sair da Ambitiba, a gente vai pra Arueira. A gente vai inaugurar um restaurante que é chamado Restaurante Popular. Um restaurante moderno, amplo, que respeita todas as normas da vigilância sanitária, que respeita as normas da segurança alimentar. E depois a gente vai inaugurar um hospital. E esse vai ser o momento tão importante quanto esse, onde as pessoas vão ser cuidadas, com carinho, com respeito, com amor. E acima de tudo, olhando nos olhos e se respeitando. Obrigado por tudo, façam proveito. Tirulico, obrigado por tudo. Obrigado a Lurista, a Turito, a todo mundo que quer viver uma cidade melhor. A todo mundo que ainda tem um olhar de carinho. A todo mundo que ainda tem um olhar de carinho.